Mateus, capítulo 28 Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das duas mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres, Não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galiléia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem. As mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês. Ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse. Calma. Vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galiléia, pois vou me encontrar lá com eles. Enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro, para que dissessem. Os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Os religiosos os tranquilizaram. Se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o soborno e fizeram como lhes fora dito. Essa versão, forjada no concílio judaico, ainda está em circulação. Enquanto isso, os onze discípulos foram para a Galiléia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se mantiveram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não queriam se arriscar. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo, no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenham ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. E aí 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 E aí